E é isso, pessoal! Aqui é a Carol do Elefante do Tarar e hoje eu vim falar sobre fotografia no cinema. Há algum tempo eu tô pensando em trazer vídeos que não falam exatamente sobre livros, mas que também retratem um pouco do universo do cinema. E fotografia, pra mim, é um dos pontos mais importantes que eu percebo mais em um filme. Só pra esclarecer, o diretor de fotografia é aquele que vai pensar em tudo do filme com relação à imagem. Então ele pensa desde a luz, até uma vinha de câmera, enquadramento, composição. Então ele vai meio que transformar a imagem, o roteiro do filme. Eu vou citar aqui sete filmes, os quatro primeiros não foram indicados, nem ganharam o Oscar, e os três últimos sim, mas vou explicar tudo. O primeiro filme que eu pensei em citar aqui foi Hannah. Não é um filme tão conhecido, eu acho que eu já citei ele aqui, mas é um filme muito bonito. Ele vai contar a história de uma menina, nossa, é bem complicada a história, que ela cresceu numa cabana no meio da floresta criada pelo pai, eles estão escondidos. Ninguém no mundo sabe que eles existem. E aí, um belo dia, ele diz que tem um botão que quando ela estiver preparada pra que o mundo saiba que ela existe, ela aperta esse botão, tem todo o mistério que envolve a morte da mãe dela, enfim. É muito legal, o filme tem cenários belíssimos, acho que vale muito a pena dar uma conferida, sem contar que as atuações são sensacionais e o roteiro é muito bom. O diretor de fotografia desse filme é Alvin Kukler, enfim, desde já, já estou me desculpando por todas as pronúncias, mas tá aqui o nome dele, ele foi o diretor de fotografia também de Divergente e Steve Jobs, que também são muito bons. O segundo filme que eu vou comentar aqui é Presão Só sobre o Kevin, que pra mim, as cenas iniciais do filme são sensacionais. As cores do filme são muito, muito, muito bem trabalhadas, trazem toda aquela tensão que envolve a história. Pra quem não sabe, é um filme baseado em um livro e conta a história de Kevin, que desde sempre foi uma criança muito, digamos, ela é um pouquinho perturbada e tem todo o dilema da mãe ali envolvido em questionamento, se ela é uma boa mãe, se não é, se é culpa dela, o menino não sei daquele jeito. O diretor de fotografia desse filme é Simos McGarvey, e ele foi diretor de fotografia também de Os Vingadores e Os 50 Tornos de Cinza, também, né? São boas referências. Se você não viu esse filme ainda, veja, porque, meu Deus, é sensacional. O terceiro filme, eu acho que muita gente vai concordar comigo, que é Her. Gente, eu não tenho palavras pra aquele filme maravilhoso, porque a estética do filme, de uma maneira geral, é sensacional. Vai contar a história de um cara, a gente acredita que seja um futuro, né? Onde pessoas interagem muito mais com seus sistemas operacionais. Então cada pessoa tem um sistema ali que ajuda nas tarefas de dia a dia, e um belo dia ele acaba se apaixonando pelo sistema dele, e é uma polêmica, enfim. O filme é belíssimo, muito, 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 muito bonito. As cores são sensacionais, a iluminação, tudo, sério, muito bonito. É uma estética que você, sabe quando você fica com o coraçãozinho aquecido? Porque o negócio é bonito, e é muito bem feito. O diretor de fotografia desse filme também foi diretor de fotografia de Interestelar, que também é outro show à parte, meu Deus do céu. O quarto filme que eu vou citar aqui é Respir. Eu trouxe pra ilustrar o grupo de filmes franceses, que geralmente é um cinema muito mais contemplativo, então as imagens são muito bonitas e muito poéticas, então eu gosto bastante. É uma história de uma menina que tá na escola, e aí um belo dia chega uma novata, e é uma menina meio misteriosa, que acaba falando uma paquera, não sei o que, e tal. E aí começa esse relacionamento que tem uns traços meio abusivos, enfim. A fotografia, no caso, ela vai trabalhar meio que numa questão que você fica aflita com a protagonista, sabe? Ela fica sem saída, ela fica sem ar. Os movimentos de câmera são sensacionais pra justamente criar essa ideia de foto de ar, que o filme quer passar e passa muito bem. A direção de arte é a mesma de Os Cowboys, pelo trailer também parece ser um filme muito bem feito. O quinto filme que eu vou citar, ele foi ganhador de Oscar, e pra mim é um dos meus filmes favoritos da vida, que é A Origem. Aquele filme, ele dispensa comentários, né? Eu não lembro exatamente sobre o que é a história, hein? É um negócio de um sonho, né? Um negócio. Pronto, exatamente. Entra num sonho, tem uma coisa meio do inconsciente ali, aí tem umas lutas, umas brigas, umas mortes. As imagens, gente, muito, muito, muito bem feito. A direção de arte é a mesma de Batman Begins e Transcendence, que também é outra viagem. Até hoje eu não entendi aquele filme, mas também é bem feito. O penúltimo filme que eu vou citar aqui é um show à parte também, que é O Grande Hotel Budapest, cenário, direção de fotografia, direção de arte, composição, enquadramento... Ai... Eu não lembro tanto sobre a história, mas a fotografia foi uma coisa que me marcou muito. A direção de arte é a mesma de Missão Madrinha de Casamento, que é outro filme que eu gosto muito, e de Casas Fantasmas, lançamento aí desse ano. O último filme que eu vou citar aqui também foi a ganhadora de Oscar, que, polêmicas à parte, no bolão, eu coloquei ele, gente, porque eu não tinha condições de não ser. Mas eu regresso, porque... Emmanuel é uma pessoa que... Sério, o filme foi todo feito em luz natural. E assim, pra quem trabalha com fotografia, a gente tem que dar o mérito, minha gente, porque não tem condições. É muito difícil trabalhar com luz natural. Justamente porque a mudança de luz é muito rápida. Muito, muito bonito o filme. Eu também não vou falar muito sobre a história, porque é uma história bem complicada. Mas quem ainda não viu o filme e gosta dessa parte estética, é um filme belíssimo, belíssimo de verdade. Ele também fez a direção de arte de gravidade, que também é um show à parte, né, de iluminação de tudo, de cor e tudo. E também fez de Birdman, que é aquele plano sequência, pra mim, em relação à fotografia, é um dos melhores filmes da vida. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os filmes, assim, que eu me lembro que mais me marcaram na fotografia. Deixa aqui embaixo, se vocês gostam de perceber essas coisinhas. E quais filmes mais marcaram vocês também, se vocês concordam com as suas opiniões. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se vocês querem que a gente fale um pouco mais também sobre essa parte de cinema, a gente também pode falar. Se não se inscreveu ainda, esse é o primeiro vídeo que tá vendo. Se inscreva pra acompanhar tudo o que tá acontecendo por aqui. Segue a gente em todas as redes sociais. Ela fantelita em todas elas. E eu vou deixar aqui no box de descrição, também, os trailers dos filmes, pra vocês terem uma noçãozinha, assim, de como foi a fotografia de cada um deles. E eu acho que é isso. Valeu!